Olá a todos, sou a Dilson e aqui eu falo sobre como as pessoas vivem nos lugares mais misteriosos, desconhecidos e às vezes até perigosos. Milhões dos meus seguidores já estiveram comigo onde normalmente as pessoas não vão de férias. Agora você também tem essa oportunidade. Siga meu canal e você vai visitar os lugares mais extraordinários e de difícil acesso. Oh, começou o caos. O nosso guarda retirou sua pistola. Dizem que ele disparou. Quando o guarda disparou e eles, claro, ficaram com medo e ao mesmo tempo até disseram algo como Tá tudo bem, continua, continua. E agora eu tô sendo levado daqui. Algo que eu não esperava. Pessoal, hoje eu vou mostrar como as pessoas vivem em um país onde é realmente perigoso para os estrangeiros saírem em locais públicos por mais de 10 a 20 minutos. Nesse mesmo lugar, ontem à noite, houve uma explosão. Eles explodiram um dos oficiais aqui. O carro acabou de chegar. A bomba explodiu. Dois guardas foram mortos. Agora eu não posso nem sair para filmar mais de perto. Todos os edifícios importantes aqui foram transformados em bunkers. Protegidos por ouriços militares, faixas cravejadas e até uma paliçada de trilhos afiados, cavados no chão. Ou seja, esses blocos aqui são instalados especialmente para conter essa onda de choque. Vou mostrar a vocês um ex-militante, funcionário de um grupo terrorista que cavou túneis para os dijarristas e testemunhou pessoalmente suas atrocidades. Eles sequestraram três soldados. Foram presos à noite. Eles os vendaram e começaram a chamar as pessoas para virem assistir. As pessoas aqui vivem em cabanas das quais se formam bairros inteiros. Aqui, neste barraco, por exemplo, há uma escola, ou melhor, uma madraça. E aqui, nessa, uma loja. Tudo foi construído a partir de metal ondulado, pedaços de ferro, dos quais geralmente são construídas cercas. Eles simplesmente pegaram e decidiram construir uma moradia no meio do barro. Aqui, por exemplo. Havia até uma árvore. Aqui, você entende? Estava aqui. É como se ninguém se incomodasse com o fato de haver uma árvore aqui. Sim, foda-se, uma árvore. Ok. É possível construir uma casa aqui. O país é considerado o mais perigoso do mundo para os turistas, pois terroristas e bandidos atacam estrangeiros. Não é tão importante para eles destruir as pessoas, mas criar uma ressonância internacional. Ou seja, quanto mais cidadãos de outros países explodirem ou capturarem, mais jornalistas escreverão sobre isso. Tal é o hype na Somália. É o Adilson e hoje estamos na terra natal dos piratas mais ousados do mundo. Este é o país africano da Somália, que vive em estado de caos absoluto há cerca de 30 anos. Para se ter uma ideia de como é caótico, o ministro das obras públicas foi morto a tiros aqui há relativamente pouco tempo por engano. Realmente, o serviço de segurança o considerou um jihadista armado. Ainda há cidades e vilas aqui associadas a um grupo terrorista associado à Al-Qaeda. E nós iremos na direção deles. Este é Adilson e Vida Real na Somália. Gente, sejamos honestos. A única coisa que vocês ouviram sobre a Somália, se não estiverem dentro do assunto, é que lá é perigoso pra caralho e tem piratas. E apesar do fato de que agora a maioria dos piratas já está do outro lado da África, no Golfo da Guiné, a marca de piratas somalis ainda é mais popular. Isso aconteceu por causa da localização geográfica favorável da Somália. O país se estende ao longo da rota marítima do superdinheiro que liga a Europa e a Ásia. As empresas mais ricas que transportam petróleo, gás liquefeito e outros enfeites do Golfo Pérsico para o mar Mediterrâneo economizam dinheiro ao não enviar aqui ao redor da África e não fazer mais 8 mil quilômetros, mas conduzem a frota pelo estreito canal de Suez para entrar nos principais portos da Europa e de uma maneira mais rápida e mais barata. Então, eles realmente foram recebidos por bandidos por um longo tempo, com kalichnikovs e lançadores de granadas. E porque estavam em barcos, eram chamados de piratas. Era um dinheiro tão fácil que os investidores entraram no negócio e toda a indústria de sequestro de navios foi formada. Quatro principais clãs de piratas apareceram no país. Meus amigos, inscrevam-se no canal para não perder os próximos episódios. Temos muitas aventuras novas e perigosas pela frente. Por isso, estou realmente ansioso para que você se inscreva. Eu estou literalmente esperando. Sim, vamos lá. Bom, uma vez que você já se inscreveu, podemos ir para o episódio. Grupo Aliso Ahila. Este é um grupo real operando como uma corporação com lucros irreais. O custo de captura do navio é de 30 mil euros. Resgate, pelo menos 2 milhões de euros. O grupo foi liderado pelo ex-oficial IC ULUX. Outro agrupamento é o grupo de ação Laskorai, associado ao mais famoso pirata somali Hassan. Esse cara ousado conseguiu sequestrar não qualquer coisa, mas um petroleiro de 330 metros de comprimento. Também um enorme navio a motor que transportava não umas salsichas, mas 30 tanques T-72. Ele sequestrou dezenas de navios por milhões de dólares. Quando os terroristas locais do Al-Shabaab vieram oprimi-lo. Eles também são influentes na Somália. Ele apenas concordou com eles que iria transferir 100 mil para cada sequestro de uma aeronave ou navio. Ele também financiou outro grande grupo de piratas somalis, o clã Saleban. Os clãs piratas aqui ganharam como corporações internacionais. Após as guerras civis, muitas armas permaneceram no país e ninguém as controlou. Portanto, outro tipo de bandido apareceu aqui. Esses são terroristas. O grupo Al-Shabaab está associado à Al-Qaeda. Eles capturaram cidades e estabeleceram suas próprias leis lá. Saímos agora da capital da Somália, a cidade de Mogadiscio, e nos dirigimos para a linha de demarcação. Ou seja, essa é a linha de contato entre o exército somali e os terroristas. O fato é que até agora existem zonas no país que são controladas por terroristas. São cidades inteiras. E lá, em geral, tudo é bem real. Ou seja, trincheiras, campos minados e assim por diante. A frente está um carro de escolta com quatro metralhadoras. Cada um tem cinco pentes em seu cinto, além de facas. Esse é o padrão definido aqui. Turistas e jornalistas não podem circular pelas cidades sem eles. A segurança é cara. De 250 por dia a mil. Anteriormente, na saída do aeroporto de Mogadiscio, começava o chamado mercado de seguranças, quando caras fortes se levantavam e ofereciam seus serviços. Nossos guardas eram caras relaxados. Aqui o guarda está dirigindo, trocando as sandálias em movimento. Eles poderiam, em um engarrafamento, retirar um cigarro aceso de um cara em um semáforo e continuar fumando. Dirigimos como reis. Por exemplo, começou a chover e formou-se um engarrafamento na cidade. Nosso motorista, sem pensar duas vezes, entra na pista contrária e contorna todo mundo. Até uma ambulância. Caramba! Quando fazia calor, eles não se preocupavam com boinas militares. Aqui está um cara com um capuz na cabeça por causa do calor. Quando você vai a esses lugares, as primeiras pessoas a quem você precisa pedir permissão são os guardas. Porque são eles que dão permissão para que eu possa entrar nessa zona ou não. Essa viagem não foi planejada anteriormente. Então agora tenho que pagar mais para guardas. É assim que o mercado local se parece. Obrigada, meu dito. Obrigada, meu dito. É simplesmente louco. Eu nunca vi nada desse tipo. É assim que vendem peixe por aqui. Aqui, bem aqui. Está por toda parte, no chão, desmoronando. As tripas estão aqui, derramadas. Você só vai direto pelo sangue. Todo mundo está gritando para você. Cara, pega o meu peixe. É uma besteira. Aqui, os caras pegaram uma raia com uma meia calça suja e estão puxando pelo chão. Moveram os peixes e limparam o chão. Besteira mesmo. Aqui, olha. Eles simplesmente jogaram no chão um peixe. Olhe para ele e cortam-no ao meio aqui com uma faca. Ele pegou duas facas. Simplesmente no chão com os pés descalços. Foda-se. Olha, está parado ali. Pronto, cortou um pedaço. Onde estão as tripas? As tripas estão bem aqui. O sangue está derramando no chão. Pronto, vá. Por favor, escolha. Intestinos e tudo que não pode ser vendido é jogado no ralo. Ossos, dos quais você pode pelo menos cozinhar sopa, em bacias. Para quem não tem bacias suficientes, fazem-nas a partir de caixas embrulhadas em sacos. Você pode passar por todo esse espaço apenas pulando as cabeças de peixe com os pés. Há atum e tubarões e tudo está em moscas. Eles cortam o peixe bem na frente dos olhos do comprador. Depois colocam em um saco. Algum peixe é vendido para pessoas, outro para restaurantes. Alguns estão a ser preparados para exportação. Especialmente para isso, em frente ao mercado, perto do oceano, há peixe preparado. Aqui está uma costa de algum tipo de recife, de coral. E está tudo cheio de coisas. Você não vai acreditar de quê? Essas coisas que fedem muito são carne de tubarão. Cheira, mas cheira tanto, como se tivesse salgado. E espalharam-no por toda essa margem e secaram. Para quê? Para eventualmente exportá-lo para outro país. E a gente que vai comprar nem vai ter a menor ideia das condições em que toda essa carne foi produzida. Parece assustador, porque aqui... Caramba! Olha, tem algumas garrafas, sujeira. As pessoas andam de vez em quando pisando nesses pedaços de tubarões. E então, eles enviam isso e pessoas comem. Recentemente, o YouTube desativou a monetização para os nossos espectadores russos. Então, agora, estamos fazendo novos filmes a nossas próprias custas. Se você gosta do que fazemos, pode apoiar a mim e a minha equipe com doações no Patreon ou no Paypal. Todos os links estão na descrição. E sim, se você é um blogueiro, não pode simplesmente passar por caudas de tubarão em uma praia suja. Cortei um pedaço de propósito. E o que você acha? Que não vou provar isso? Claro que vou. Aqui está um pedaço arrancado. Ai, meu Deus. Me dê sorte, por favor. Hum, é realmente delicioso. Esse é um peixe seco comum que... Você sabe? Come-se com cerveja. Claro, eu estou assombrado pelo fato de que eu acabei de pegá-lo, apanhá-lo dessa margem cheia de lama, lixo, areia, não sei, pisoteado pelos calcanhares dos filhos dos somales. Isso, é claro, dá um sabor adicional a esse peixe. Mas, caramba, está tudo bem. Você pode comer isso. Voo de Istambul para Etióbia. Ao voar, eu nem olhei para a previsão. Eu penso, bem, como pode ser o clima na África? Todos os moletons, jaquetas, entregues na bagagem. Surpreendentemente, está muito frio aqui. Ou seja, você sabe, bem, parece que o sol está brilhando, mas, na verdade, está frio, quando está ventando especialmente. E quando o vento começa a soprar, fica muito frio. Você sabe, eu geralmente tenho sorte em países com escalas, porque na Etiópia, muito recentemente, antes da minha chegada, estourou uma guerra. Sim, realmente, eles têm um território aqui que não podem compartilhar. Por esse território, eles lutaram por décadas. E eles têm um presidente que agora ainda é o presidente. Ele recebeu o prêmio Nobel há relativamente pouco tempo, pelo fato de ter acabado com essa guerra há alguns anos. E quando ele recebeu este prêmio Nobel, ele o pegou e começou a guerra novamente. Ao entrar no aeroporto, você entende claramente que está na África. Mulheres sentadas no chão, descalças, mas usando hijabs. A capa que cobre a boca só é jogada para trás se estiver com sede. No Duty Free, olha, eles vendem adibas. E os vendedores daqui dormem estupidamente ao lado da caixa registradora. Aqui você vê um homem no chão. Está dormindo em um papelão. Ainda há pessoas que fumam no aeroporto. Aqui está um cara fumando. Você vai e vê a fumaça. Olha, foda-se as pessoas. Uau, eu nunca vi nada assim há um milhão de anos. Aí está o avião em que já estou voando para Somália, diretamente para a cidade de Mogadíscio. E eles olham para mim, bem, como se eu estivesse nu, para ser honesto. Acho que não tanto pela cor da minha pele, e quanto só porque eu sou um estranho. Eu estou sozinho com a câmera, eu estou voando para tal país e estou fazendo alguma coisa. 90% das pessoas reagem extremamente negativamente à minha câmera. Você nem precisa virar para a pessoa e ele ficará indignado. Além disso, a Somália é um país muçulmano, onde são extremamente rigorosos com seus costumes e tradições. Quer dizer, você não vai comprar álcool oficialmente em nenhum lugar. Apenas cerveja a preços exorbitantes. Não poderá sair de shorts curtos. Em geral, as pessoas se vestem de maneira muito incomum. Dê uma olhada no chapéu do meu companheiro. Tudo bem? Tudo está bem. Resumindo, descemos do avião. Em algum lugar você ouve, droga caras, não há ônibus. Havia um ônibus, ele foi embora. Eles são como, porra, não se sabe onde vamos encontrá-lo. E então caras assim decidiram, bem, vamos a pé. Ok, vamos a pé. Os turistas voam para a Somália apenas em grupos organizados. A primeira razão é que os africanos tentam controlar absolutamente todos os estrangeiros. Isso inclui proteção contra todos os tipos de espiões, já que sempre há uma guerra acontecendo em algum lugar. A primeira razão é que os africanos tentam encontrar. Realmente curioso. Agora mesmo um cara está vindo até mim gritando, Você é o Adilson? Você é o Adilson? Como diabos ele descobriu em todo o aeroporto que eu era o Adilson? A segunda razão é que aqui é realmente inseguro para um estrangeiro sozinho, mesmo na rua. Assim, os turistas contam com acompanhantes, inclusive do governo. Ao mesmo tempo, não permitem entrar aqui qualquer um. Aqui está. Se você quiser entrar, primeiro é uma merda da fila. Depois vá para aquela cabine ali. Aqui, pague 60 dólares. Visa na chegada. É assim que eles chamam. No entanto, existe uma categoria de países que não precisam de visto. Há uma pessoa especial, de alto nível, que a qualquer momento pode apontar o dedo para uma pessoa e não a deixará entrar no país. Depois de passar por todo o controle de passaportes, você se encontra em algum tipo de bazar, simplesmente selvagem. Todo mundo está gritando aqui. Eles querem carregar sua bagagem. O próprio aeroporto está meio vazio. Ou seja, existem algumas filiais de escritórios, mas estão fechadas. A DHL, eles estão vazios. Então, mesmo que minha câmera esteja apontada para mim, os locais reagem de forma muito selvagem. Ô, para, para, para a câmera. Por quê? Você não pode filmar no aeroporto. Mas eu pensei que já tínhamos saído do aeroporto, não? Tira. Bom, eles me dizem que... certo. Ok. A frase não viaje para Somália está escrita no site do Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha e França. Assim era a estrada do aeroporto de Mogadíscio em julho de 2016. O fato de este pedaço de ferro ser um carro pode ser adivinhado pela única roda sobrevivente. A cerca quebrou pra caralho. A parede anti-explosiva, embora tenha cedido, mas sobreviveu. Já é janeiro de 2019. A bomba explodiu perto do Ministério que trata de produtos petrolíferos. Alguma atmosfera muito irracionalmente tensa no aeroporto. Mas pronto, já saímos e esta é a cidade de Mogadíscio. Esta é a capital da Somália. O território que o Google Maps simplesmente marca como Somália contém vários estados não reconhecidos. Somalilândia. Eles têm seus próprios passaportes, moeda, presidente. Além disso, é muito seguro lá. Os turistas são levados de ônibus para os resorts de praia e você pode caminhar com segurança sem guardas. Também existem vários estados mais autônomos no território da Somália que, embora aliados à principal Somália, vivem por suas próprias constituições. Um deles é Pontilândia, o berço desses mesmos piratas. Entrando na cidade, você tem a sensação de estar entrando em algum tipo de linha de batalha localizada em uma vila remota. Veículos militares super severos com suportes de metralhadora no topo. Aqui vê-se como eles são quando desdobrados. Dirigem pelas mesmas estradas onde cabras andam e cagam, que bloqueiam rebanhos de vacas. E onde um burro com uma carroça não é um cara aleatório que se perdeu na cidade. Ele é um participante absolutamente completo no tráfego aqui. Ele também dirige exclusivamente na terceira fila. Ou melhor, ele caminha. Há um número incrível de armas na cidade. Se a metralhadora for nova, então são serviços especiais. Se for velha, aqui está um cara andando de scooter como a Kalishnikov. Então, um policial comum. Se a pessoa no posto de controle também tiver uma máscara facial como esta, é melhor não elevar a câmera ao nível do vidro do carro. É realmente tão perigoso em Mogadiscio? Não é tão perigoso aqui. Aqui, você entende? O problema é que existe o perigo, mas você não vê. O que você quer dizer? Eu quero dizer que tudo pode acontecer. Pode haver uma explosão em algum lugar. Você nunca sabe quando ou onde. Portanto, dizemos que há um perigo, mas é impossível vê-lo. O nome do cara é Zamir. Ele tem 33 anos. Meu acompanhante. Um daqueles que fazem carreira na Somália. Ele não tem seis filhos, como todos aqui, mas apenas um. E recentemente se mudou de um barraco para um apartamento decente de 150. Quando foi a última vez que aconteceu algo em Mogadiscio? Essa noite. Sério? Sim. E o que aconteceu? O comissário foi explodido. Ele não esperava. Alguém soltou a bomba. No carro dele? Era uma mina. Quer dizer, havia um pacote. Saco de papel preto. Então, ele viu um carro vindo. E eles o derrubaram e houve uma explosão. Agora, vamos passar por esse lugar. Eu vou te mostrar. A cidade inteira é dividida em zonas cercadas por enormes paredes ante explosão, arame farpado e, em algum lugar, até raízes de árvores arrancadas são usadas como cerca. Olha, você vê uma paliçada de trilhos pontiagudos à direita? Esta é a entrada para a Zona Verde. Os objetos mais importantes e protegidos estão localizados nesses bairros. Eles são chamados de Green Zones. Essa é a parede que está atrás de mim. E essa é a torre, viu? Assim, as zonas verdes da cidade são cercadas. Estas são áreas onde as pessoas comuns não são permitidas. Ou seja, tem... Só quem tem ligação com o governo pode entrar. Não pode entrar taxistas comuns. Ou seja, a entrada lá é apenas por passes. E a entrada para essas zonas é, não sei, como nas fortificações. A entrada para lá é como se estivesse a entrar em um castelo. Essas zonas verdes são cercadas em todos os lados por um poderoso muro de concreto feito para amortecer a onda de choque. Então, muitos blocos de concreto também foram colocados na entrada e, para entrar lá, você tem que entrar assim como se fosse uma cobra. E é por isso que nem mesmo tenho permissão para pegar minha câmera ao entrar nessas zonas. Zonas verdes significa apenas pessoas de alto escalão podem entrar lá, como funcionários, diplomatas da ONU. Quando chegamos ao local onde o comissário foi explodido, paramos aqui por um minuto. Este é o centro da Somália e da cidade de Mogadiscio. Este é o lugar onde a explosão aconteceu. Um dos oficiais foi explodido. Dois guardas foram mortos e isso acontece literalmente todos os dias. Mogadiscio está dividido. Existem áreas que não são controladas pelo governo. Não, agora 100% sobre o governo. 100%? Sim, mas existem alguns elementos que ainda podem fazer algo ruim, como o que aconteceu ontem. Essas pessoas são como sombras. Você não sabe onde eles estão, como eles se parecem. Eles estão entre as pessoas, ou seja, isso é um perigo invisível. Por isso, evitamos estar no mesmo lugar. Então, eles têm toda uma rede dessas pessoas? Al-Shabaab. Refiro-me a uma rede de agentes. Algo parecido? Sim, eles têm uma inteligência muito forte. Eles têm a sua própria inteligência? Sério? Ah, com certeza. Eles estão coletando informações. Por exemplo, agora estamos saindo do hotel e dirigindo para um determinado lugar. Usamos walktalks especiais porque não queremos que ninguém escute nossos telefones. E nos comunicamos com o motorista apenas através deles. Além disso, acabamos de dizer para ele onde estávamos indo. Ou seja, eles não conhecem toda a rota do movimento. Eles mantêm o segredo? Sim, porque se não, há pessoas, crianças e alguns outros caras. Eles saberão, verão, transmitirão a alguém o que vem. Bem, um cara branco com oficiais e um tradutor, isso é perigoso. Por isso, estamos em constante movimento. Agora, estamos nos movendo em direção à linha de contato, onde o exército somali mantém a defesa contra um grupo terrorista. Antes de me tornar membro do Al-Shabaab, eu era um simples agricultor. O homem que me mostra a sua mão com uma cicatriz se apresentou como Yusuf e me pediu para esconder o seu rosto. Por muito tempo, ele trabalhou para os terroristas do Al-Shabaab. Não me deram uma arma. Eu cavei a terra e construí fortificações defensivas, muros, barreiras, bem como enormes túneis subterrâneos. Nós os cavamos. Foi o que fiz no início e, eventualmente, me tornei o engenheiro-chefe da Al-Shabaab. Construímos muros, abrigos e tudo mais. O grupo Al-Shabaab é aquele que ameaçou o pirata mais ousado, Hassan. Lembra o que eu disse no início? Então, esse grupo começou por não deixar a ajuda da ONU entrar no país e chegou ao ponto de que há três anos encenaram o maior ataque terrorista na capital da Somália, Mogadísio. Atenção, maior ataque no mundo após o ataque aos arranha-céus gêmeos em Nova York. Um caminhão com explosivos explodiu, destruindo completamente o prédio do hotel e enterrando centenas de pessoas sob os escombros. Um total de 587 pessoas morreram. Em algum momento, Al-Shabaab controlou quase metade do país. Agora, as tropas do exército somali os tiraram dos pontos principais, mas eles continuam a aterrorizar as cidades. A recomendação mais importante que é dada a absolutamente todos os estrangeiros que chegam à Somália, em Mogadísio, é que até que você seja recebido no aeroporto enquanto estiver sozinho, não conte a ninguém. Não mencione em nenhum lugar para qual hotel você vai. Sendo assim, por que é feito dessa forma? Porque o principal problema da Somália são os constantes ataques terroristas. Eles acontecem aqui regularmente. E aqui estão os terroristas. Eles estão mirando diretamente nos hotéis em que os estrangeiros moram. Por quê? Porque, por assim dizer, o objetivo dos terroristas não é matar pessoas, mas o objetivo de um terrorista é para que haja ressonância. É como se quanto mais estrangeiros fossem mortos, mais a imprensa internacional escreveria sobre isso. Na entrada do hotel, fui revistado todas as vezes. Além disso, não vi tal controle em nenhum aeroporto do mundo. Eles enfiaram a mão em todos os bolsos, abriram todas as caixas, verificaram todos os dispositivos. Demorou pelo menos meia hora. Em suma, para ser honesto, esse hotel é mais como uma prisão. Algum tipo de fortificação geral selvagem por toda parte. Arame farpado, torres de observação. Segurança é como, eu não sei, como se eu estivesse entrando no Pentágono. E quando você acaba de passar pelo controle, veja que magnificência se abre. Esse é o hotel. As palmeiras estão crescendo. As pessoas estão andando. Uma metralhadora fica ao lado do elevador 24 horas por dia. O quarto custa cerca de 150 dólares por dia. Não é pouco, né? Na verdade, é muito difícil perceber o alto custo desse hotel, porque parece, bom, um quarto velho com azulejos rachados no chão. Paredes sujas, móveis da avó, algum tipo de TV velha. E eu não estou reclamando, mas de qualquer forma, é um dos hotéis mais legais da Somália. É que na Somália não são dadas estrelas para o que estamos acostumados, certo? Não por conforto. Estrelas são dadas aqui pela segurança. Ou seja, como se os principais investimentos fossem exatamente para o que está ao redor do hotel. Ou seja, aqui, por exemplo, há uma parede que é reforçada com concreto para extinguir a onda de choque se algo próximo explodir. Assim, existem muitos postos de controle, um grande número de metralhadoras. Ou seja, metralhadoras estão absolutamente em toda parte nesse hotel. Em cada entrada, em cada esquina, você anda 100 metros e tem outra metralhadora. Você vai mais 100 metros, está outra ali. Um portão de ferro. Você anda mais 100 metros e vê algum tipo de barreira. Cada um deles tem uma metralhadora. O último ataque terrorista aconteceu há pouco. Três meses antes da minha chegada, um hotel de elite foi explodido. Foi assim. Jornalistas se escondem atrás de uma ambulância e um caminhão de bombeiros. Os terroristas que se instalaram dentro do hotel atiram de volta. Essa parte ainda não existia naquela época. Ou seja, um carro passou por aqui, houve uma explosão e sim, cerca de 17 pessoas morreram então. O hotel é de cinco estrelas. As pessoas comuns não vão se alojar aqui para descansar. Então, geralmente, generais e comandantes militares ficam aqui. Você vê, aqui a vida é bela e esses caras não gostam disso. Eles não querem uma vida bonita aqui, então tentam destruí-la. Eles usaram um carro cheio de explosivos, mas o hotel abriu logo depois. Ou seja, eles já estavam abertos três dias depois. Bem, porque aqui, por assim dizer, todos, de alguma forma, se acostumaram. Fechar, depois de cada ataque terrorista? Veja como é esse lugar agora. Ou seja, um enorme muro foi construído aqui. Duas torres, ou mesmo três, ou Deus sabe quantas torres existem. Assim, olhe mais adiante. Aqui também está a parede. Esses blocos, sim, você vê? Eles estão dispostos ao redor do perímetro de todo esse hotel para amortecer a onda de choque. Mas, ao mesmo tempo, deve-se dizer que a parte principal da cidade de Mogadiscio ainda se parece com isso. Você vê os buracos nas paredes? Assim, tudo isso é remanescente da época de guerra, quando havia simplesmente um caos completo aqui. É que metade da cidade de Mogadiscio está assim, como essa casa, completamente fodida. Olha, antigamente havia três andares. Agora, eles perfuraram tudo até o telhado do primeiro andar. Não sobrou nada do segundo andar. Do terceiro, sobrou um pouco. Veja, paredes furadas. É exatamente assim que são esses lugares onde as batalhas principais acontecem. Há outro prédio do outro lado da rua que é o mesmo. E, em princípio, existem muitas dessas casas pela cidade. Na verdade, elas praticamente não estão sendo restauradas, constroem novas. Não há tempo e dinheiro para demolir as antigas. Além disso, quase todas essas casas pertencem a proprietários particulares, que se forem embora daqui, já não querem essas casas para nada. Agora, estamos saindo dessa zona verde. E é aqui que a vida real começa. Bem, isso é... as pessoas já estão dirigindo aqui. Por um lado, os militares com lançadores de granadas metralhadoras. Em outro, caminhonetes. Por outro, pessoas subindo em micro-ônibus. A propósito, mesmo que você vá na soleira ou no para-choque traseiro, ainda paga a tarifa, cerca de 10 centavos. Os motoristas de táxi locais são tantos que os olhos se arregalam. Eles correm pela estrada como se estivessem andando de bicicleta. Este veículo é chamado de tuk-tuk. Bem, é uma espécie de motocicleta colocada em algum tipo de caixa semelhante a um carro, que cria cerca de mais três assentos. Esta é, em geral, uma das principais coisas com que as pessoas ganham aqui em Mogadíscio. Há um número absolutamente incrível desses tuk-tuks na Somália. É apenas um monte, um monte deles. Ou seja, 1.500 dólares custa um tuk-tuk. Usado e 3 mil, um tuk-tuk novo. Basicamente, se você não quiser comprar um tuk-tuk, você pode alugar um. Assim, custa 400 por mês. E com eles, as pessoas ganham dinheiro. É uma renda muito boa. O nome do nosso motorista é Chafey. Ele está sem um dedo, mas isso não o impediu de dirigir um tuk-tuk por seis anos. Seis anos atrás, era inimaginável que as pessoas venham aqui para visitar a cidade. Mas agora a segurança é boa. O país está agora em muito melhor forma. Quantas horas por dia você trabalha? De manhã à noite, por 12, 16 horas. Quanto você ganha por dia? Depende da situação. Às vezes você não ganha nada e às vezes ganha de 50 a 60 dólares. Para efeito de comparação, o salário médio da chamada classe média na Somália é de 300 dólares a 500 por mês. Isso é quanto ganham as pessoas próximas ao governo. Então, trabalhando como taxista, você pode realmente ganhar. Eles transportam tudo aqui, de pessoas a tubarões. Olha, um tuk-tuk cheio de peixe. Os motoristas amam esses carros como seus próprios filhos. Os melhoram ao máximo possível. Você notou que o nosso motorista Chafey colocou um tapete vermelho no teto do seu tuk-tuk? Aqui está outro cara que colocou um tapete em cima do telhado e também colocou uma coluna na parte de trás. Acabou sendo um casamento. Olha, o motorista não foi muito preguiçoso e costurou capas para os seus espelhos em forma de algum tipo de vestido de veludo. Você não surpreenderá ninguém aqui com uma franja padrão ao redor do perímetro. Aqui, olha, o cara prendeu grampos de plástico de duas cores no pedaço de ferro traseiro. Parece algum tipo de cílios no spoiler. Aqui apareceu mais um. Colocou o número no telhado. Também está muito na moda colar adesivos no vidro aqui. E quanto mais, melhor. E veja quais. O cara tem os logotipos do WhatsApp e do Facebook colados. Como ele tem um ícone de rede social de moda, significa que ele está na moda. Olha ali, outro cara. Ele tem um adesivo de símbolo do YouTube e do TikTok. Eu não vi isso em nenhum lugar. Olha, é assim que as lojas são decoradas na Somália. Ou seja, em absolutamente todas as lojas, não importa o que você venda, sei lá, fios, roupas, qualquer coisa, significa que o dono contrata um artista especial que desenha toda a gama do que ele tem. Olha, aqui, por exemplo. Você pode ver que essa pessoa tem açúcar. Ele tem arroz e farinha. Também vê aqui? Essas coisas verdes são tipo fraldas. Ele tem leite e tudo. Todos os objetos comerciais são exatamente iguais. Na Somália, você não pode simplesmente pegar e montar um posto de gasolina. É obrigatório que ao lado dele estivesse o mesmo na forma desenhada. Caso contrário, ninguém vai entender o que é. O menu de todo o bar foi pintado imediatamente na parede. A julgar pelos azulejos caídos não foi modificado por muitos anos. Tem disponível aqui melancia, bagels, samsa, hambúrguer. Aqui está uma loja de autopeças. Aqui vendem fios. Você não vai errar. Aqui é a farmácia. Cada medicamento que está disponível está desenhado. Aqui está a ecografia feminina. Observe que a barriga está nua, mas a cabeça está aberta. A propósito, eles aqui também podem arrancar todo o cabelo das axilas. Este é um super lugar. Vê a tesoura na virilha do homem? Você nunca vai acreditar no tipo de serviço que eles podem fornecer nesse trailer. Aqui os homens são circuncidados. Um serviço muito comum na Somália. Aqui eles pintaram a parede em frente ao clube de fitness. Uma rara oportunidade de ver uma garota somali sem hijab. Caras preguiçosos não contratam artistas. Fazem upload de fotos e imprimem. Assim é a loja por dentro. Existem essas prateleiras como se fosse, não sei, algum tipo de, bem, algum tipo de dispensa. Há pouco espaço aqui. Está tudo empilhado assim. Aqui não conseguirá com o carrinho. Mas é assim que uma loja absolutamente típica se parece. Aliás, olha, tá vendo? Ele tem as fraldas prometidas aí. Tudo combina. Há só uma geladeira na loja, da qual as bebidas são vendidas. Por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola custa meio dólar aqui. Os produtos locais são vendidos aqui. Quanto é o açúcar? 26 dólares por 50 quilos. Acontece que o açúcar custa 0,5, 0,6 por quilograma. No começo eu pensei que eles pintam lojas porque as pessoas não sabem ler. Mas o nível da população alfabetizada entre os homens aqui é de quase 50%. Entre as mulheres, 25%. O que em geral não é o valor mais baixo para um país africano. Quanto à capital de Mogadísio, aqui, em geral, a maioria da população sabe ler e escrever. Como dizem, a bagunça africana é uma bagunça. E a disciplina é ensinada aqui desde a primeira classe. É assim a entrada de uma escola na Somália. Há um tipo de celeiro em que, não sei se moram sem abrigo ou se é algum tipo de oficina. Assim, tudo aqui está cheio de lama. Absolutamente tudo. Aqui estão alguns líquidos, incompreensíveis. Aqui está a sujeira. Cheira, como sempre, em geral, bem. Graças a Deus, não a peixe. Mas também cheira algo morto. É aqui que começa a entrada. Aliás, um detalhe curioso é que, se as crianças se atrasarem para as aulas, nem mesmo podem entrar por essas portas. Quando chegamos, havia alguns caras sentados aqui que estavam atrasados. É como se isso fosse um ato de educação condicional, como dizem. E então começa, respectivamente, a escola clássica Somália. Esse é um pátio de escola enorme. Há areia no chão. Aqui os caras andam de sandálias. Então, realmente, aqui está tudo sujo. Há sacos, garrafas espalhadas. Tudo está em pedra também. Antes de se sentar à mesa, você precisa consertá-la. Eu estou falando sério. Aqui as meninas estão puxando a mesa e o que resta dela. A escola emprega um carpinteiro em tempo integral que tem um cemitério inteiro de mesas quebradas. E 24 horas por dia ele coleta pelo menos uma inteira de várias mesas quebradas. As aulas em si acontecem em tais edifícios de um andar. Eles são construídos ao longo do perímetro do pátio da escola. Bem, tudo parece muito interessante. Não há portas na entrada da sala de aula. Agora, vamos entrar na sala de aula. Vamos ver como as crianças estudam aqui dentro. Aqui vamos nós. Cada turma tem de 20 a 40 alunos. Aqui as crianças, por exemplo, simplesmente não tinham mesas suficientes. Por isso ficam aqui à frente do quadro. Bem, na verdade, no chão. Para ser preciso, isso não é o chão. É um degrau em que o professor se posiciona para escrever a tarefa no quadro. Mas, para alguns, não há espaço suficiente nesse degrau também. Por exemplo, há meninas, quatro meninas. Elas não têm um banco porque ele quebrou agora e agora levaram-no fora. Virou. Ele acabou de desmoronar. Prometeram consertá-lo e depois vão trazê-lo de volta. Uma mesa com uma perna caindo é considerada bastante funcional, pois ainda não caiu. As crianças sentam-se como querem. Numa mesa há duas, noutra há três e, às vezes, quatro pessoas. E confira como eles se sentam. Você pode ver imediatamente quem é um nerd e quem é um bully. Esta é a classe onde os caras mais velhos estudam. São mais obedientes. Comecei a falar com silêncio mortal de uma só vez. Olha, e a classe está realmente lotada aqui. Olha, quatro pessoas estão sentadas e os bancos estão dispostos dessa forma. Aliás, olha, nem todo mundo tem bancos. E os bancos são colocados de tal forma que você literalmente tem que se passar de lado. Isso não é porque eu, pessoalmente, sou tão grande, mas porque, em geral, é assim. Ou seja, provavelmente, há cerca de 60 pessoas nessa classe. Até a quinta série, meninos e meninas estudam separadamente. Depois disso, juntos, mas sentados em lados opostos da sala de aula. As meninas usam véu desde o primeiro ano. Mas é proibido cumprir o rosto para que a professora não confunda os alunos. Esta é uma aula de física. Ele agora está falando sobre o ponto de ebulição da água. Ponto de congelamento, zero. Ponto de ebulição, 100. Além disso, preste atenção em como as crianças são ensinadas. Eu nunca vi isso. O professor diz três palavras, as crianças repetem. E assim por diante. Ou seja, a informação que a água ferve a 100 graus não é dada de forma simples, mas sentam-se todos e memorizam um parágrafo específico do texto. Mas por quê? Então, para memorizar, eles sentam e repetem tudo juntos? Certo, esse é o método. Todos os dias, o professor escreve algo no quadro negro. Depois disso, ele lê e os alunos repetem depois dele. Abdukadir Ali Moussey ensina inglês. E o inglês deles é realmente brilhante. Em quase 100% dos casos, isso acontece na Somália se uma pessoa estudou no exterior, em países vizinhos mais desenvolvidos. Quênia, Uganda ou Tanzânia. Eu me formei no ensino médio no Quênia. Em seguida, me formei na Universidade Nacional da Somália, Faculdade de Literatura Inglesa, e dou aula há 10 anos. Qual é o seu salário? O salário do professor é de 322 dólares por mês. Não é o suficiente para um professor viver por aqui, porque você tem que pagar o aluguel da casa. O quarto custa 80 dólares. E se você tem uma família e mora em um apartamento composto por 3 quartos, multiplique por 3 e obtém 240. Restam 60 dólares para viver. É muito difícil. Há também um princípio de assento aqui. Quem está na primeira e quem está na última fila. Tem uma grande diferença entre os que se sentam atrás e os da frente. Aqueles com problema de audição sentam na frente da classe. O resto, lá na parte de trás. Você pode explicar por que há tantas crianças aqui que têm problemas auditivos? Claro, é que aqui na Somália tiveram muitas explosões e problemas semelhantes. Constantes explosões, portanto, muitos deles não podem ouvir. Você tem noção do nível de caos no país que todo um sistema de assentos foi formado nas escolas para crianças em estado de choque e surdas? É curioso que não foi sempre assim na Somália. Todos esses belos edifícios, nos quais restam várias paredes, já estiveram intactos. Assim era Mogadíscio nos anos 60, antes das guerras civis. Estradas de asfalto normais com carros caros. Os tuk-tuk circulam periodicamente, mas com cuidado e quase não há burros com carroças. Não há pessoas com armas, nem o policial de trânsito tem uma pistola. Agora, cada um deles tem pelo menos uma metralhadora. Essa é a década dos anos 60, um curto período na história quando quase ninguém tentou interferir nos assuntos da Somália. O fato é que mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, não havia um país como a Somália. Onde está a Somalilândia agora, havia a Grã-Bretanha. Ou melhor, sua colônia. E o resto do território era a Itália, que naquele momento lutou ao lado de Hitler e perdeu. Depois de muito debate, a comunidade internacional decide conceder a independência ao país e, em 1960, o Estado da Somália aparece no mapa. Mas quase imediatamente, a União Soviética vem aqui, investe muito dinheiro, cria uma marinha, envia um monte de especialistas. Moscou, por um lado, ajuda as pessoas a não morrerem de fome e, por outro lado, fornece-lhes tantas armas que os Kalishnikovs soviéticos ainda são vendidos aqui por algumas centenas de dólares nos mercados. A situação fica fora de controle quando as autoridades locais, dormindo sobre metralhadoras e dinheiro doado, começam a sentir sua força e lembram que nos países vizinhos existem territórios que realmente lhes pertencem e que devem ser devolvidos com urgência. O presidente Siad Barre queria uma grande Somália para si. Assim, a Somália começa a lutar com a Etiópia, que na época também era uma zona de interesses da URSS. Moscou escolhe a Etiópia, esquece a Somália e os somales ficam esmagados. Como resultado, o país se desfaz em pedaços, em muitas províncias governadas por aqueles que são mais fortes e mais arrogantes. Não há polícia, não há educação, não há cuidados de saúde. Em 1980, começam as guerras civis e se instala o caos, com o qual os americanos tentarão lutar. Tudo isso se transformará em 30 anos de loucura quando as pessoas comuns tinham medo de sair à rua. Agora estamos nos movendo para a linha de frente. Aqui começa a areia, o deserto. Mas não pode ser chamado de deserto. A areia é tão macia. Isso significa que estamos o mais próximo possível da chamada linha de frente. É nessa areia que os terroristas colocam minas, nas quais os soldados do exército somalio são explodidos. E por trás desses campos já existe uma cidade. Chama-se Danã. Menos de mil pessoas vivem lá. Mas eles não tiveram tempo ou não quiseram fugir de lá. E esta cidade está agora sob o controle de um grupo militar. Aqui somos avisados de que algumas lutas estão ocorrendo constantemente aqui. E nos disseram que você não pode ficar aqui por mais de 20 a 30 minutos. O tenente Najib Dukadir Yusuf, que agora está encarregado de nossa segurança, serviu pessoalmente nas linhas de frente. As lutas agora ocorrem com pouca frequência, mas às vezes os caras do Al-Shabaab atacam, mas são apurados para trás, porque o exército lá está em constante prontidão de combate. Escuta, e esses militantes? Eles estão bem armados? Eles não estão fortemente armados. Hoje permanecem lá elementos bastante pequenos, que não possuem uma grande quantidade de armas. Mas eles estão constantemente fazendo emboscadas. É quando eles atacam de repente. Por exemplo, 5 a 10 policiais estão chegando. Eles rapidamente os atacam e desaparecem. Uma vez que você cruzar o ponto onde o exército do Somali está estacionado, a sua vida está em perigo. Assim é a vida nas cidades controladas por terroristas. Esta é a cidade de Bulubardi. Era a principal fortaleza de Al-Shabaab. Essas fotos foram tiradas em 2013 pelo único jornalista que teve permissão dos próprios militantes, Jamal Osmay. As pessoas com lenços na cabeça, cujos rostos não são mostrados, são a polícia local. Veja o que eles estão fazendo. Foram a uma loja e exigiram que a mulher tirasse o lixo da rua, se não fica meio sujo. Depois vão à farmácia com pistolas e verificam se os medicamentos que vendem estão vencidos. Aqui chegamos ao minimercado. Eles também queriam verificar a data de validade dos produtos com pistolas, quando, de repente, houve um chamado para a oração. E é isso. Agora, tente não ir à mesquita. Param o funcionamento do mercado. Levantem. Vocês podem voltar para o trabalho mais tarde. Param os carros. Hora de oração. Estaciona o carro. Aqui está um mercador. Em vez de ir rezar, ele está contando dinheiro. Agora, ele obviamente vai levar. O que você está fazendo? Preparando-se. Levante. Vamos. Se você gostou do filme, pode agradecer a mim e a minha equipe com uma doação no Patreon ou no Paypal. Assim, podemos gravar ainda mais novos vídeos legais para você. Os links para a doação estão na descrição. Meu interlocutor, Yusuf, diz que não foi para os dijarristas de uma vida boa. Antes disso, ele era um simples agricultor. Vivia em uma tribo, mas em determinado momento, outro clã chegou à sua terra e começou a expulsar Yusuf e sua tribo de suas terras simplesmente porque tinham mais armas. Houve um problema de limpeza étnica, guerras tribais. Fomos expulsos. Eles tomaram nossas fazendas, nossas terras. Eles estupraram nossas esposas. Sofremos muito seriamente. Naqueles dias, tentei me defender, mas até tentaram cortar meu braço. Pelo fato de você ter se defendido? Sim, porque eu me defendi. Eles queriam tomar conta da fazenda. Milho, legumes. Tentei me defender e fui esfaqueado no polegar. Ele ainda tem uma cicatriz e eu decidi me juntar ao Al-Shabaab. Isso, você sabe, é como chamar um irmão mais velho. Al-Shabaab é temido loucamente aqui e nenhuma única tribo ousará tocar em seu membro. Entrei em contato com meu parente, que já estava no Al-Shabaab, e eles marcaram um encontro para mim. Nos encontramos e eles me perguntaram, o que você pode fazer? Qual é a sua profissão? Eu disse, minha profissão é cavar. Na época, eles não tinham ninguém que fosse bom nisso. Eles constantemente precisavam de abrigo para se esconder. Assim, eles perceberam que eu poderia ser útil para eles. Mas, a princípio, não me contrataram. Eu tinha que verificar se eu estava de alguma forma ligado ao governo, se eu era um espião. Eles começaram a descobrir. Há dias em que decidem aumentar a segurança. Agora, outro homem com uma metralhadora entrou em nosso carro. Fica ali. Ele se senta com uma Kalishnikov nas mãos, dobrada nos joelhos. Você sabe para onde estamos indo? O lugar é chamado Mercado Bácara. Para ser honesto, naquela época, eu não tinha ideia de que tipo de lugar selvagem era. Adilson, esse é o lugar mais tenso da cidade. Para onde vamos? As pessoas lá vivem de acordo com suas próprias leis. Eles são diferentes do que vimos antes. Por quê? Porque essas pessoas estão sob o controle do Al-Shabaab há muito tempo. Eles ainda são hostis tanto para jornalistas quanto para estrangeiros em geral. Al-Shabaab há muito tempo para jornalistas quanto para jornalistas quanto para jornalistas quanto para jornalistas quanto para jornalistas. Inamistosos para os estrangeiros é o mínimo que pode ser dito. Foi sobre o mercado de Bácara que foi abatido o helicóptero dos americanos que realmente queriam restaurar a ordem na Somália. Black Hawk Down, de 1993. O super famoso filme americano com Orlando Bloom e Tom Hardy, Black Hawk Down, foi feito sobre esses eventos. No caminho para o mercado, em algum momento, fomos espremidos de todos os lados por muitos tuk-tuks. Nesses casos, os guardas ficam nervosos, pois sabem que muitas pessoas na área estão armadas. O guarda saca uma metralhadora e atira para o ar. Eu fiquei tenso porque eu vi outro guarda no dia anterior. Ele estava escoltando algum oficial também demitido e o homem do tuk-tuk começou a atirar de volta. Um minuto se passa e os motoristas de táxi após o tiro ficam ainda mais irritados. Eles vêm e até nos gritam. Eles estão com raiva? Eles perguntam por que ele atirou. Depois disso, todas as minhas tentativas de sair para a rua terminaram em nada. Escutem o momento em que tentei convencer o Zamir. Eu até gravei. Escute, deixe-me ficar pelo menos aqui na frente do carro. Não podemos deixar você sair do carro aqui. Lembra que no início o Zamir falou sobre a rede de agentes do grupo terrorista Al-Shabaab? Então, há muitos mais deles aqui. O mercado Bácara não é apenas um território onde muitas pessoas permanecem leais ao Al-Shabaab. Por muito tempo, foi a base principal. O quartel-general dos dijarristas, com túneis subterrâneos, bueiros, bunkers. E sabe quem os construiu? A primeira tarefa que me foi dada foi o mercado Bacar. Foi uma grande fortaleza Al-Shabaab em Mogadiscio de 2007 a 2012. Fui a primeira pessoa a cavar fortificações defensivas para o Al-Shabaab em todo o mercado de Bacar. O que exatamente você construiu? No início, eles cavaram grandes covas e construíram não apenas fortificações, mas também abrigos secretos. Por exemplo, os tios grandes queriam se mudar de um abrigo para outro sem usar estradas, sem subir para a superfície. Eles usaram os túneis. E a gente estava construindo um túnel do mercado Bacar até o esconderijo deles. Depois, eu cavei no norte do Mogadiscio. Sério? Sim, deu muito trabalho. E quão extenso era o sistema de túneis? A altura do túnel era de um metro e meio, porque queriam que até as pessoas mais altas tivessem acesso por lá. E em largura, um e dois metros. Quantos metros ou quilômetros era o túnel? É difícil dizer exatamente, mas nós, por exemplo, estávamos colocando um túnel sob a estrada principal, ou seja, o comprimento da rua, assim como o próprio túnel. Isso é cerca de 5 a 7 quilômetros dentro da cidade. Para que eles usavam túneis tão longos? Por duas coisas. A primeira é para que os lutadores possam sempre desaparecer rapidamente ou vice-versa. Se o exército atacar, eles usam o túnel para sair da área muito rapidamente. A segunda é que se um tanque ou outro veículo militar passar pelo túnel, eles podem miná-lo e o tanque pesado cairá. Foi usado outro tipo de túnel para isso? Não, o mesmo. Não é de admirar que combatentes comuns, bem como civis destreinados, fossem capazes de vencer aqui militares profissionais dos Estados Unidos. Há muitas pessoas aqui que ainda apoiam esse grupo. Elas olham para nós muito negativamente aqui, buzinam constantemente. Eles ainda acreditam que, em geral, é certo viver de acordo com a lei da Sharia. E, portanto, eles têm uma atitude extremamente negativa para com todos os representantes das autoridades e, especialmente, em relação aos estrangeiros. Bem, isso é porque, para eles, os estrangeiros, na opinião deles, intervieram nesse país e, consequentemente, viraram tudo de cabeça para baixo. A Somália está sem poder há 15 anos. Todos estão lutando contra todos. O país não tem polícia, não tem educação, nem sistema de saúde. 300 mil pessoas morrem de fome. Um número colossal. Organizações internacionais enviam ajuda, caravanas de comida, mas tudo isso é levado por bandidos locais. E o mais ousado deles é o comandante de campo, Mohamed Aidid. Para lidar com ele, os Estados Unidos estão introduzindo uma força de paz da ONU, com 26 mil soldados na Somália para restaurar a ordem. Mas o cara acaba sendo tão astuto que une os mesmos bandidos ao seu redor e, através da rádio local, coloca a população contra os americanos, dizendo que eles farão de todos escravos. A coisa mais brutal acontece quando os americanos tentam matar dois dos homens de Aidid. Começa um massacre que entrou nos livros didáticos. Por mais de um dia, toda a cidade está lutando contra as tropas americanas. Os americanos dispararam contra os militantes. Suas armas caíram. Foi levantado por mulheres e até crianças e eles atiraram de volta. Os somales abatem dois helicópteros sobre o mesmo mercado bacara. Matam 19 soldados. E no final, os americanos estão retirando seu contingente da Somália. Os comandantes de campo que estabelecem suas próprias regras continuam sendo a principal força no país por muitos anos. Você se lembra de algo que realmente o surpreendeu enquanto esteve lá, no território sob controle do Al-Shabaab? Sim, quando chegamos, eles reuniram todos os recém-chegados para que pudéssemos ver a execução. Eles pegaram três soldados militares somales. Eles foram presos à noite. Eles estavam com os olhos vendados e nos reunimos para ver a execução. Onde isso aconteceu? Em Mogadiscio. Quer dizer, na rua ou no prédio? Foi em público. Rua. Sério? Sim. E quantas pessoas viram? Eles também chamaram todos que passavam para deixar claro que essas pessoas são muito sérias. Eles estavam na estrada ou o quê? No centro da rua. Eles não conversaram muito. Eles trouxeram essas pessoas e disseram é uma mensagem, é uma lição para você. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei chocado. Foi nesse momento que eu percebi que precisava sair dali. Yusuf, naquela época, já não era apenas um morador da área controlada pela Al-Shabaab, mas se tornou seu empregado. Ser pego tentando escapar significa estar no lugar daqueles três soldados. Você sabe o que é um jantar tradicional somali? É carne de camelo. Banana, viu? Tem arroz, carne e banana. Que tipo de mistura é essa? Mas o fato é que aqui se come banana em vez de pão. Enfim, vamos provar a carne de camelo. Primeiro de tudo, você precisa cheirar. Porra. Bom, é uma carne cheirosa. Sabe, é tipo uma espécie de carne rústica. Não sei, algo assim. Pobre camelo. Hum, bem gostoso. E, sabe, não é muito diferente de frango. Quase o mesmo que frango. Mais seca, mas ao mesmo tempo... Sabem, também tem gosto de peru. Ele é mais forte que uma galinha. Mas o peru é grande, e você o come e sente como se estivesse comendo algum tipo de frango que acabou de sair do ginásio. Mas aqui não existe isso. Você está comendo algo muito parecido com frango, mas não parece frango saudável. Em vez disso, há um sentimento de que isso é algum tipo de uma galinha velha, sabe? Que já viveu a sua vida, e agora, eles a mataram. Eu nunca vi nada assim na minha vida. Essa é a fábrica de óleo. O que está acontecendo? Dentro desse pilar, digamos, eles colocam uma planta que cresce aqui na Somália. Então, um camelo é amarrado a ele. Olha, o camelo está andando. Seus olhos estão cobertos por uma espécie de cone para que ele não saiba o que está acontecendo. Para que ele não enlouqueça e não morra aqui mesmo. Assim, por cerca de uma hora, esse camelo gira círculos. E durante esse tempo, essa planta que está ali é moída e vira óleo. Então, esse óleo é derramado e vendido. É assim que muitos agricultores vivem. Vacas, cabras, burros são criados bem no meio da cidade. Muita gente aqui é realmente empreendedora. Olha, alguém pegou e escreveu o número do telefone da fazenda bem na cabra. Ela corre por aí e as pessoas entendem onde ligar para pedir a mesma coisa. Só que frita. Em geral, os pequenos negócios na Somália estão florescendo. Nunca vi um número tão grande de empresários como aqui. Aqui é a cafeteria local. O homem levantou um docel, arrumou garrafas térmicas, acercou contra o vento e o sol com algum tipo de tábua e está oferecendo café. Aqui está um mais caro. Aqui, embora o balcão esteja um pouco decrépito, como se tivesse sido levantado do Titanic, mas um monte de todos os tipos de panos protegem do calor. E há ainda uma varanda para os amantes de mais 40. Aqui está mais um lugar. Mas eles ainda podem lavar suas coisas. Eles abriram essa loja em uma passagem perto de um prédio em ruínas. Isso aqui é tipo VIP. Metal ondulado e tiras de fita elegantes como design. O lugar mais badalado da cidade é o litoral. O álcool é proibido aqui, então todos são mortos por cat. Essa é uma planta que começa a funcionar após 15 minutos de mastigação. Basicamente, é uma droga. Mas aqui, na Somália, como em muitos países africanos, não é proibido. Então eles vendem em todos os lugares. Aqui está uma mulher oferecendo dois pacotes de uma vez. Aqui, os meninos relaxam na praia. Muitos deles vivem aqui mesmo, nessa tal chamada praia. Não há areia aqui. Não há sequer uma pedra. Essa praia parece feita de terra. Só cheira mal aqui. O cheiro de peixe morto é inacreditável. E o mais interessante é que as pessoas ainda vivem aqui. Aqui, você vê, por exemplo, uma casota que o cara construiu. Ele pendurou alguns cobertores. Colocou lá algumas coisas. Construiu algum tipo de estrutura. Olha, sim, ele mora ali mesmo. Passa a noite e, como, bem, está quente, você pode pescar aqui mesmo. Assim, nada mais é necessário. Por outro lado, é o local mais popular para pesca. Dê uma olhada e adivinhe com o que eles estão pescando. Com um verme, uma larva, uma maçã ou uma banana? A resposta correta é banana. Você vê? Eles têm uma pra todos. Ela é colocada em um gancho que é amarrado a outro dispositivo super inovador. É a vara de um cara. É como uma prancha que é simplesmente enrolada com linha de pesca. E aqui, respectivamente, aqui está o anzol e a chumbada. E ele vem aqui, pesca e alimenta a sua família. O que eles pegam é guardado em covas, em pedras, que são cobertas com guardanapos. Aqui, você vê, o peixe comeu a isca. E ele mal tem tempo de interceptar a corda tentando pegá-lo. O peixe saltou. O cara ficou chateado. Junto com o peixe, também saltou o anzol. E ele é o mais caro em seu aparelho. O nome do homem é Khabib. Ele tem 42 anos. Ele trabalha como policial. E nas horas vagas, ele pesca e, acredite, não de uma vida boa. Vendendo esse peixe, eles ganham 3 ou 4 dólares por dia. Na maioria das vezes, as crianças pescam para a família. Você vende peixe ou alimenta a sua família com ele? Nós o comemos. Você tem comida suficiente em casa? Nós comemos uma vez por dia, de manhã. Quantas pessoas tem na sua família? Sete. Sim, meu pai deixou a família. Duro? É assim que as áreas onde esses caras vivem geralmente se parecem. Crianças nuas correm pelas ruas sujas. As mulheres perseguem as vacas com paus. Alguém está lavando roupas em uma bacia na rua. A Criança é uma boa. A Criança é uma boa. Ou seja, não há asfalto. Nada. Tudo vai para o chão. Foda-se. Está tudo na terra. Se, em suma, você não tem uma casa, tudo bem. Você pode pegar algumas folhas de ferro, colocá-las e fazer uma espécie de barraca. Isso é uma explosão da cabeça. Isso, sei lá, não é um bairro. É só uma aldeia, sabe? Sabe, situada no meio da cidade. As crianças, a cujo ranho reagem apenas às moscas, brincam com garrafas vazias e amassadas e caixas de iogurte. As cabras comem sacos de polipropileno. Aqui está um preso no arame farpado que cerca a loja. Aqui, nesta garagem, há uma madraça, uma escola muçulmana. Aqui estão os menores. A porta foi tapada para que as crianças não fujam. No centro, há uma cadeira para o professor e pronto. É uma das áreas mais pobres da cidade de Mogadíscio. Esta é, na verdade, uma aldeia construída a partir de algum tipo de cabanas de chapas de metal. Há lixo espalhado por toda a parte. Há uma quantidade incrível de pessoas aqui. Apenas, olha, enquanto estávamos aqui, apareceu um monte inteiro, sei lá, plateia do teatro. Enorme quantidade, incrível. As passagens são muito pequenas. Em todos os lugares, as pessoas vivem quase umas em cima das outras. Agora, vamos entrar. Eu vou mostrar como as pessoas vivem lá dentro. É assim que a casa se parece exatamente neste tipo. Este é, na verdade, um celeiro que é construído de tal ferro. Bem, como o Ardósia, folhas de metal. Não há absolutamente nada no chão. Ou seja, eles simplesmente pegaram e resolveram construir uma moradia no meio do bairro. Aqui, por exemplo, havia até uma árvore. É como se ninguém se incomodasse com o fato de haver uma árvore. Sim, e foda-se. Árvore. E árvore? É possível construir uma casa aqui. Oito pessoas moram aqui. Aqui estão as crianças. Elas têm uma cama de solteiro para oito pessoas aqui. Aqui, ao mesmo tempo, dorme o dono. Isso é, o próprio homem. E então você vira a esquina e aqui está, sim. Algum tipo de... Bem, eu não sei o que é. É difícil chamá-lo de quarto. Você sabe, um beco sem saída aqui. E além, já começa outro território. Estão aqui pendurando roupas. Onde eles cozinham, eu realmente não entendo. O bebê está dormindo bem aqui. Meu Deus, meu Deus, que horror. A proprietária está atualmente cuidando de três crianças. Há oito deles na família. Você paga por esse quarto? Não. Você mesma construiu essa casa? Nos deram de graça. E do que você vive? De onde tira dinheiro? Por exemplo, às vezes vou lavar roupa para outras famílias. Meu marido vai tirar o lixo. E quanto você e seu marido ganham? Um e meio a dois dólares eu e ele cerca de dois dólares. Ou seja, só quatro. O que você pode pagar com esse dinheiro? Por exemplo, temos que comprar água e comida para as crianças. Geralmente temos dinheiro suficiente para comer uma vez. Porque constantemente temos que comprar água. Não podemos pagar muito. Temos que comprar absolutamente tudo. Tem água corrente aqui? Não. Você tem que comprá-la. Como regra, os refugiados que fugiram dos assentamentos onde os terroristas da Al-Shabaaba vieram morar nessas áreas. Quando eu vi aquela execução, eu fiquei chocado e comecei a me preparar para fugir. O engenheiro terrorista Yusuf tornou-se oficial. Uma pessoa que era confiável. Portanto, ele não poderia simplesmente sair. Ele tinha que fugir. Eu saí no meio da noite. Primeiro a pé da área de Banadir, no norte de Mogadiscio. Andei para o leste. Depois disso, comecei a me esconder nos arbustos de Mogadiscio. Cheguei à região vizinha. Vim para o distrito de Deinil. Nesse momento, a linha de frente passava por ali e havia uma parte abandonada. Havia árvores e arbustos. Eu andava entre eles também, a pé o tempo todo. Evitei estradas porque eu tentei não encontrar nem combatentes do Al-Shabaab nem soldados do exército somali. No final, cheguei ao lugar certo, desliguei o telefone e decidi ficar quieto. Como resultado, fiquei lá por um ano e só depois voltei à vida normal. Eles não estavam procurando por você? Eles procuraram, mas foi impossível eles me encontrarem porque esse lugar não tinha nada a ver com o lugar onde eu morava. Mas eles podem encontrar seus parentes, que então o ajudaram a conseguir um emprego no Al-Shabaab. O homem que me trouxe ao Al-Shabaab já estava morto. Morto em batalha com o exército somali, por isso não pode me encontrar. Última pergunta. Conte-nos sobre Al-Babab. Como eles fazem com que as pessoas em suas cidades confiem neles? Eles usam duas táticas. Primeiro, eles têm pessoas especiais que fazem lavagem cerebral na população e dizem às pessoas que esse é o caminho certo. Isso é religião, jihad, e você irá para o céu. Essas pessoas vieram para tomar conta do seu país. Algo assim. Outra tática é ajudar aqueles que sofreram muito com confrontos de clãs como eu. E essas pessoas estão prontas para pegar armas apenas para ter proteção contra bandidos. Estou agora no limite da África. Então, este é o Oceano Índico. Daqui a muitos milhares de quilômetros está a Austrália. Antes dela, não há nada. Especificamente aqui, nesta costa, nasceu a pirataria na Somália. Inscreva-se no canal para não perder o próximo episódio. Esse foi a Dilson e a Vida Real.